Muito bem, o programa Pós-Trabalhador hoje nós vamos falar sobre a Escola de Ciência do Trabalho do DIES, o histórico departamento intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicas. Para falar sobre o assunto, nós contamos aqui com a graciosa presença de Sirlei Márcia de Oliveira, diretora adjunta e coordenadora do curso. Ela é doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e trabalha no DIES há 29 anos. Mais um pouquinho somando os 29, mas não dá para aposentar. Boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje e falando de um tema que é um tema extremamente importante e caro para a gente, que é falar de educação e falar dessa universidade que é uma importante conquista da classe trabalhadora brasileira. Muito bem, e recebemos também como convidado o Elenildo Queiroz Santos, nosso querido Nildo, que sempre... já é criança aqui, já viu... O Titico, o que é que uma que é? É ele. Você sabe mais daqui, né? É ele. Carlão, vamos ver isso aí, viu? Está rolando aí, está rolando aí, Castezinho. Ô Nildo, diretor do Sindicato dos Metaluzos e Guarulhos Região e um dos primeiros alunos a se formar nesse curso aí. Ô Nildo, mais uma vez, obrigado por ter esse nosso convite estar aqui com a gente, tá bom? Obrigado, agradeço a vocês mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui podendo falar com os trabalhadores, com a sociedade brasileira, guarulhense, em temas tão importantes e principalmente no dia de hoje, tratando mais uma vez, né, de um tema importante e dessa vez falando da educação e formação. Tchau, tchau. Tchau.